Agora, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se fosse eu, a mulher lá, se eu fosse a mulher lá, né, a mãe, eu falava mesmo. Falar uma coisa para você. Mesmo se ela não estava dando certo com a Zilu, né, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo lá, né, aí se eu fosse ela, eu falava mesmo. Falar, ó, você pode ter as suas diferenças com a Zilu, mas só que a Zilu foi a mulher que teve do seu lado quando você era pobre, pobre, né, não tinha nem comida para comer, não tinha nem roupa para vestir, né. Essa daí você tem que dar valor nela, dar valor nela, né, porque foi essa aí que ajudou a ser alguém. Se você está aqui hoje, do jeito que você está, ela também teve parte nisso, ela também ajudou. Agora, eu não vou abrir a porta da minha casa com uma amante, não. Eu falava mesmo na cara dele. Por que que eu vou ficar escondendo coisa de filho ou de que seja outra pessoa, né? Eu falava mesmo, falava, ó, você quer arrumar essa amante aí? Você pode arrumar. Ó, eu acho que a Zilu que tinha que estar aqui no lugar dela, porque a Zilu que te ajudou, que fez tudo para você. Agora, eu não vou abrir a porta da minha casa para amante de jeito nenhum, para Dutero de jeito nenhum. Se você quiser ficar com essa amante, você fica para lá. Você vai para o hotel, você vai para algum lugar, você tem dinheiro para comprar algum lugar para você ficar. Essa amante não bota os pés na minha casa, não, porque a partir dessa hora que essa amante bota os pés dentro da minha casa, a vida vai virar inferno, assim como virou. Assim como virou, né, gente? Você está vendo aí como é que está. E ele reclamando. Ai, porque eu posso estar... Ah, não, ó. Até que eu canto para dar parabéns para você não pede, amor de Deus. Nossa Senhora, né? Aí, gente, se eu fosse a mulher lá, a mãe dele, eu falava mesmo, falava assim, ó, você quer... Eu falava para os dois, na cara do outro, assim, ó. Eu falo mesmo, gente. Gente, eu sou uma mulher que eu sou facinha de morrer, porque eu falo mesmo. Eu falava para ele, falava assim, ó, você pega essa amante sua aí, ó, perto dela, do lado dela, assim, leva ela lá para o motel. Para que tem motel? Motel, hotel, compra um lugar para você ficar com ela. Dentro da minha casa, ela não vai pôr os pés, não. Por enquanto, não. Porque eu estou... Tudo é muito novo para mim, né? Dentro da minha casa, ela não vai botar os pés, não. De jeito nenhum. Porque a mãe pode falar, gente. A mãe pode falar. Filho não é obrigado a fazer o que a mãe gosta só. Mas só que a mãe pode exigir se ela quer ou não. Ela não quer? Respeita a mãe, leva para outro lugar, né? É? Agora abre a porta escancarada para qualquer uma que chega. É? Qualquer mulherzinha que chegar lá agora. Vamos supor que ele deixa lá, que ele pega lá, vai lá na beira da G.O., pega uma mulherzinha lá e leva para a mulher lá de novo, dentro da casa dela. Aqui, mãe, ó. A nova amante, mãe, ó. E ela abre a porta, gente. Ela? Ela abre a porta e mais outras portas, mais outras portas. Não é só uma, não. Ela abre todas as portas para ela, sabe? Não. Qualquer uma que ele pegar na beira da estrada lá, ele chega lá. Ó. Se ele pegar uma ou oito na beira da estrada, ele chega. Mãe, ó. Minha amante, ó. Né? Em vez da véia pegar e falar assim, ó. Ela tá amarrada e repreendida. Em nome de Jesus, repreenda essa pessoa com o meu filho. Não deixe, né? Dobre o joelho na beira da cama, gente. Isso funciona demais. Quando a gente vai falar com Deus, a gente pede. Quando alguém fizer maldade para você, não faça maldade para ele. A joelha pede para Deus fazer justiça, né? Porque é Deus que faz, né, gente? Se você fizer justiça no lugar de Deus, você não confia nele, né? Você tem que deixar que ele mesmo faça tudo que é preciso, né? Aí, aí qualquer chegar... Não, fala pra vocês uma coisa. Chegamos lá agora com ele. Diferente, né? Que ele catou por aí. Que é dono de catar lixo por aí. Aí a mulher lá, né? Nossa, meu filho! Que mulher bonita! É a nova amante, mãe. Põe pra dentro, passa pra dentro, corra pra dentro, vem, vem. Deixa eu fazer um cafezinho aqui, um bolinho aqui. Nossa! Gente, tudo isso por causa de dinheiro? Ah! Tá na hora de aposentar, né? Se fosse eu aposentar pra viver do meu dinheiro, né? Viver simples, né? Que toda vez viveu na pobreza, né? Não precisa viver na riqueza, não. É melhor viver mais pobre, mas com Deus, né? Ah! Eu não aceito mesmo. Enquanto eu estiver lúcida, ativa, eu não aceito filho me dar nada pra mandar em mim, não. Não manda em mim. Ó! Vai mandar em mim, não. Por que vai mandar em mim agora? Tô ativa, tô nova. E eu vou viver pra mandar de filho de qualquer outra pessoa? Que isso? Dono meu é só Deus. Eu não tenho dono nessa terra, não, hein? Que isso? Tá ficando doida, é? Tá ficando doida, tá ficando doida.